Hoje o Som em Prosa recebe o projeto Encontro de Gerações com Luciana Pires e Adilson Godoy. Você tem ideia dos diferentes profissionais que trabalham numa produção musical? Confira na nossa matéria. No Som em Prosa Indica você vai ver o projeto Mulheres de Holanda. Nele, cinco intérpretes cheios de sensibilidade cantam composições de Chico Buerque. Fique ligado, o Som em Prosa começa agora! Som em Prosa no ar, hoje eu tenho o prazer de receber aqui duas figuras ilustres de Bauru, que são muito importantes, na verdade, no cenário da música. O Adilson Godoy e a Luciana Pires, sejam bem-vindos aqui ao programa. Obrigada! O Adilson, inclusive, que está vindo pela segunda vez aqui, né? A gente fez aquela gravação bastante tempo atrás, logo no começo do programa, foi bem bacana também. Foi legal, sim. Eu fiquei muito feliz. E vocês estão vindo aqui trazendo um projeto novo, o Encontro de Gerações. Queria que vocês explicassem um pouquinho esse projeto. Bom, com relação ao aspecto do Encontro de Gerações, eu não preciso comentar nada. Já está bem claro. Mas isso aconteceu de uma forma muito tranquila, porque eu fui ao aniversário de um primo meu, do Tato, da filhinha dele, e estava fazendo um ano, e a Luciana estava presente lá. E aí nós começamos a conversar sobre música, e ela me falou que tinha gravado um CD e tal, e eu gostava muito de música popular brasileira, era muito fã do Chico Buarque. Então já está situada, né? Começou a se identificar musicalmente, sabe? Sabe aquela música? Sabe aquela música? E assim foi. E a coisa foi evoluindo. Surgiu de uma forma assim, desprogramada, que acabou ficando mais programada, né? No curso do tempo. Bacana. Agora, Adilson, você tem uma história muito importante para a música popular brasileira, né? E como é que é inspirar tanta gente, inclusive a Luciana, que está aqui hoje tocando com você? Eu não sei. A gente que é compositor, gozado, a gente não faz a ideia de quando você termina de fazer uma música, que caminho que aquela música vai tomar. Às vezes é a música que lança você no mercado, no Brasil inteiro, e normalmente quem faz, um artista, um cantor, ou até um compositor, é o sucesso de uma música, que faz com que as pessoas chamem a atenção. No meu caso, foi uma canção chamada Dame, logo no mês da minha carreira, que chamou a atenção para o meu trabalho de música. Agora, Luciana, você também começou cedo na música. Eu queria saber o que te levou até a MPB. Bom, eu acho que eu comecei a cantar com uns 5 anos de idade e já gravava minhas musiquinhas num gravador e tal. Mesmo sem saber tocar violão, aí com 8 anos eu comecei a unir aí a letra, a melodia, comecei a compor. E a MPB surgiu pelos meus pais, na verdade, né? Era o que a gente ouvia em casa. Então, eu com esses meus 8 anos de idade, no quarto, meu quarto, colocava Chico Buarque, ao invés de coisas mais infantis, colocava e ficava ouvindo mesmo, de curtir. Cresceu com a influência sensacional, né? É, né? E de curtir, de receber a mensagem, né? E aí comecei a pegar gosto, comecei a ler bastante livros, biografias e tal. E aí virou meu estilo favorito, coisas que eu gosto de ouvir mesmo, assim. Bacana. Agora, pensando a indústria fonográfica hoje, eu queria perguntar para vocês, na verdade, se vocês acham que a música popular brasileira ainda é popular hoje. Pergunta difícil, hein? É, pergunta difícil. Não, ela é popular, assim, se você levar em consideração determinados compositores que tiveram muita força na música popular brasileira e venceram as barreiras das gerações futuras. Por exemplo, desde a época que eles começaram, que foram anos 60, anos 65, que tinham uma verdadeira usina de criatividade de compositores e músicos. Então, muito bem, essas obras foram atravessando o tempo. Coisas de Antônio Carlos Jubim, coisas... Permaneceram, né? Permaneceram. Ninguém se esquece. São coisas até que entraram para hoje. Por exemplo, se você quer ter ideia de como é a música popular brasileira hoje, você vai numa casa noturna em São Paulo. O que toca? Toca coisas de Djavan, de Chico, até alguma coisa minha realmente toca em algum dos lugares. Então, você fica sabendo que o que está acontecendo hoje para a música brasileira, se dependesse hoje, não estaria acontecendo nada. Nada. Eu acho que a MPB tem o seu público fiel. Eu acho que agora ela é mais uma relíquia do que algo popular. E sorte desses cantores que permaneceram aí, que podem, de algum jeito, influenciar essa nova geração. Quem quer pesquisar, quem quer conhecer mais... E quem quer produzir também, né? Exatamente. O que eu acho importante e que eu não vejo muito é que determinados intérpretes, homens ou mulheres, que estão ainda já com carreira consolidada na faixa dos 30 anos para cima, e tem uma série de cantoras muito boas, A gente pega, quando vai comprar um disco, você vê que tem uma ou outra música, são composições novas, às vezes de boa qualidade e tudo, mas a música popular brasileira, se ela não for feita de uma forma standard, ou seja, algumas coisas, os cantores se preocuparem em gravar, com o tempo, muita coisa vai se perder, eu acho. Porque não há uma preocupação em um determinado autor colocar X músicas num CD novo de qualidade e tudo, né? Hoje está muito fácil mais de divulgar por causa da força da internet, que globalizou tudo, né? Sim, sim. Então é uma coisa... Bom, o bate-papo está bacana, mas vamos encerrar esse bloco com som? Vamos lá. Então vamos de som. É um antigo, uma música minha. Vamos lá. Mentira contada sem medo Os olhos cansados de olhar Alguém que afunda em desprezo sem se lamentar Um homem que roda e rodeia Sem ter um lugar pra ficar Faz cara de mal, faz cara de tal E vai trabalhar Eu nunca disse que sofrer era banal Encontrei a minha nota Onde o sol bateu igual E quem duvida que a voz não vai sair Eu deslizo a garganta E começo a repetir É hora de sair É hora de rir Quem tá de papo velho pode me despedir É hora de sair É hora de rir Quem brinca com a verdade pode ver que eu tô aqui Eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô aqui Mundo que roda e rodeia Sem ter um lugar pra ficar Faz cara de mal Faz cara de mal, faz cara de tal E vai trabalhar Eu nunca disse que sofrer era banal Encontrei a minha nota Onde o sol bateu igual E quem duvida que a voz não vai sair Eu deslizo a garganta E começo a repetir É hora de sair É hora de rir Quem tá de papo velho pode me despedir É hora de sair É hora de rir Quem brinca com a verdade pode ver que eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Sonho Frosa de volta Hoje a gente tá recebendo um encontro de gerações aqui com a Dilson Godoy e a Luciana Pires A gente começou a conversar um pouquinho no bloco passado sobre produção musical Eu queria que vocês falassem um pouquinho da experiência de vocês Da relação do músico e do produtor O Adilson trabalhou muito tempo aí na música A Luciana também já tem uma experiência bacana Eu queria que vocês comentassem um pouquinho essa relação Bom, na realidade Quando um artista vê possibilidade de começar a sua carreira em disco Estamos falando em disco, né? Sim Ele depende muito do rumo que essa gravadora Ou quando é destacado pra atuação na carreira do artista O produtor que vê o que ele pensa e o que ele objetiva Se ele quer lançar um artista, por exemplo, preocupado em fazer com que ele tenha no futuro Uma música de catálogo, um disco de catálogo Que não é sujeito a tempo, modismo, qualquer coisa Ele tem uma linha de conduta e um repertório pra escolher E aí o produtor vai realmente escolher normalmente o arranjador Vai escolher os músicos, o grupo que vai trocar Normalmente ele já tem um grupo que eles confiam Dependendo do segmento Você já pode falar, mas porque você já pegou essa nova geração de hoje O meu primeiro CD foi independente E aí o meu empresário resolveu criar a minha gravadora e tal E a gente tem uma parceria com a Sony Music Então a Sony foi quem indicou o Savala Que foi o Carlos Savala, que foi meu produtor E realmente a gente seguiu a linha ali da gravadora Que era mais de uma IPB raiz A gente lançou Vila Lobos, Renato Teixeira e tal Então o produtor realmente te ajuda a seguir essa linha Então o CD foi todo em português, bem brasileiro E ele escolheu os músicos também A gente passou ali, ele fica junto também o tempo todo Dando os palpites no arranjo e tal E realmente ajuda muito E eu e o Savala, por exemplo, a gente tinha o gosto também muito parecido Então a gente conversava bastante por Skype Porque ele é do Rio de Janeiro E ele mandava listas e listas pra mim Falava pra eu mandar listas É duro ir limando músicas que você ama Mas é realmente uma grande ajuda Uma luz que te dá Bacana Bom, pra conhecer um pouquinho mais sobre esse universo musical E esses profissionais que atuam A gente preparou um VT Roda aí A produção de um disco demanda de profissionais especializados em diferentes áreas Após definidas as letras e melodias entre o produtor musical e o músico Entram em cena diferentes profissionais Os arranjadores são responsáveis pela inserção de instrumentos que darão uma unidade maior ao som Basicamente, eles encadeiam a rítmica, a harmonia e o contraponto das músicas Já um engenheiro de som manipula o áudio analógico ou digital É ele quem pode identificar e corrigir erros em produções musicais E também utilizar seus conhecimentos para produzir efeitos na gravação O técnico de mixagem tem o desafio de dar o acabamento ao áudio dos instrumentos que foram captados no estúdio É ele também que faz o balanço final entre tudo o que foi gravado Estabelecendo os níveis de volume de cada instrumento na música A produção de arte de um disco é de extrema importância para dizer por meio de imagens e textos Qual o objetivo do trabalho O designer realiza a produção de arte e a criação gráfica Para que o álbum já demonstre visualmente quais as intenções presentes na obra E só depois do trabalho desses e de outros profissionais É que o disco vai para as lojas e brilha aos olhos dos fãs de bandas e músicos do mundo todo Agora eu queria perguntar para vocês Como é que é manter essa cadeia produtiva, todos esses profissionais Num mercado que está cada vez mais independente Como é que é? Bom, na realidade eu penso que quando você inicia um trabalho Determinando, partindo do momento em que você vai saber o que você quer fazer Nessa fase da sua vida de construção De uma nova realidade para você Daquilo que você pretende realizar Você tem que escolher músicos que estejam adequados àquele processo Porque como é difícil o ensaio, o tempo de ensaio Todo mundo corre para lá Corre para cá E você não pode depender E você ter um músico que você sabe que ele vai resolver o seu problema Que acredita em você E tem muito respeito por você É uma coisa muito boa Oi maestro, não tem mais show? A gente parou de ensaiar Ele ficou cobrando Não, não, peraí Vamos tocar em algum lugar para a gente se juntar Sabe o que eu falo? Essa amizade ajuda muito Porque aí é só de olhar um para o outro a gente já sabe Já sabe o que está pensando Está tudo fresquinho na cabeça A gente vai encerrar esse bloco Você falou, Adilson, da Tristeza que se foi Que na verdade é uma música muito importante na sua carreira Queria que você comentasse rapidamente sobre essa música O Tristeza que se foi foi uma composição que eu fiz em 1966 E nessa época a Elis Regina me pediu para fazer todos os arranjos do disco Dois na Bossa, volume 2 Porque o Dois na Bossa, volume 1 Ela havia feito com o Jongo Trio gravado ao vivo no Teatro Paramon E esse ela me disse que o produtor da Philips Se não me engano na época parece que era o Mário Duarte Queria fazer um disco E queria um som um pouco diferente Aí ela falou comigo Adilson, eu queria que você fizesse Aquele som de quinteto que você gosta de fazer Que tem um som de quintetos americanos O Canumball Adderley, o Net Adderley Piston e alto, sax alto, o tenor Entendeu? Que podia fazer um trabalho assim De rearmonizando coisas E para mim foi muito feliz esse disco Porque ele estourou Foi para cima e ficou muito tempo Até hoje vende, né? Porque a gente tem música ali A gente sabe que até hoje está no catálogo E as músicas são muito boas mesmo É, são Vamos fechar o bloco com Tristeza que se foi então? Vamos Então vamos de som, vamos lá gente Toda tristeza já passou E agora Um novo amor Vem surgindo Sorrindo Por isso vou Vou cantando agora Vou levando agora A beleza de um novo amor que me nasceu Vou cantando agora Vou levando agora Felicidade só A beleza de um novo amor que me nasceu Por isso vou, vou cantando agora Vou levando agora A beleza de um novo amor que me nasceu Vou cantando agora, vou levando agora Felicidade e sol Felicidade e sol Felicidade e sol Felicidade e sol Não posso mais falar por mim Fui ao teu lar Rasguei teus documentos e me vi livre Eu tive paz Teu nome eu risquei daqui Li num cartaz Que estavas procurado Eras tão atirado Que nem me lembro mais Do quanto me usou Me abusou, me distratou Do quanto me calou Se entregou e me enganou Do quanto eu comi Na tua mão sem graça Caí na tua lábia Nem nome eu tenho mais Tuas roupas eu tirei daqui Não te poupei Virei todos os copos E agora Quem é o rei Quero longe daqui Tua voz de galão As marcas da saudade Afasta tua vaidade Que sobra eu fico sem Do quanto me usou Me abusou, me distratou Do quanto me caiu Se entregou e me enganou Do quanto eu comi Na tua mão sem graça Caí na tua lábia Nem nome eu tenho mais Muito bem Sou em prosa de volta Para esse terceiro bloco De bate-papo Aqui com duas figuras Ilustres de Bauru A Dilson Godoy E a Luciana Pires E a gente comentou Um pouquinho aí Sobre a carreira de vocês Uma coisa bacana Sobre essa última música Que você tocou Meu tango E que você está Fazendo um clipe Agora dessa música Isso Essa música É uma música Super recente Minha Que eu fiz Quando eu ouvi O disco Da Stace Kent Que é uma super cantora De jazz E aí ela tinha Um tango ali Acho que numa Das últimas músicas Do CD E eu ouvi e falei Nossa, que vontade De fazer um tango E aí saiu em cinco minutos E aí essa música Quando a gente colocou Na internet A gente só apresentava Nos shows E aí o pessoal Começou a colocar Na internet Começou a compartilhar Bastante Então eu falei A gente tem que fazer Alguma coisa com essa música Que ela é bem diferente De tudo o que eu já fiz E mais dramática E tal Mais sofrida E aí eu conheci Na verdade eu já conhecia O diretor do meu clipe Que é o Paulo Sou Chefe E aí comecei A buscar mais Sobre os trabalhos dele E tal E aí deu certo De a gente fazer Um clipe junto E o clipe Teve duas locações Que foi No On The Road Aqui em Bauru E também Numa chácara E vai ser bem Nessa onda Dramática do tango Mesmo Rosa no cabelo Vestidão Mas bacana Porque a música É muito boa também Agora Luciana O que que levou você A fazer esse clipe No momento que você pensou Agora tá na hora De fazer um videoclipe Vai ser interessante O Adilson falou Da questão da internet Também Essa coisa de divulgar O trabalho Queria que você comentasse Um pouquinho O pessoal tava sentindo Falta de algo novo mesmo Então eu falei Bom, agora é o momento E eu acho que a internet Hoje Essa facilidade Que a gente tem De um passar pro outro E tal Eu acho que é o melhor Veículo hoje Pro artista Divulgar o seu trabalho É ótimo Bacana Luciana, você falou Que no primeiro bloco Que você começou Ouvindo bastante Chico Buarque A gente vai conhecer Agora a nossa indicação De hoje Que tem bastante A ver com esse artista Roda aí Som e prosa Indica o projeto Mulheres de Holanda Formado por cinco mulheres Com belos timbres E personalidades Muito distintas Elas cantam E encantam a plateia Interpretando somente Músicas de Chico Buarque De Holanda Veja esse lindo quinteto Contagiando o palco E plateia De sensibilidade feminina No DVD Mulheres de Holanda Ao vivo O programa está chegando Ao final Mas antes Até para o pessoal Que está em casa Ficou curioso Gostou do trabalho De vocês Vocês estão finalizando Um CD Já finalizamos Está agora na fase De autoração Capa e pré Pré-lançamento Estamos pensando Como é que a gente Vai lançar Mas acho que Antes do fim do ano Esse CD sai E a Lu tem lá Onde foi gravado Isso foi gravado No estúdio Valet Aqui em Bauru Mixado e masterizado Pelo Emil Chayeb E está ficando Um disco bonito Está bonito A gente colocou Só músicas autorais Que a gente tem recebido Uma boa resposta Do público Nos shows Também Nós fizemos Alguns shows Aqui em Bauru Que lotou Precisou colocar a mesa Que bom Mesa fora Que ótimo Já já deve estar saindo Se Deus quiser Quem for nos shows Vai encontrar o CD Agora vocês separaram Para encerrar esse programa Agora um jazz Eu queria Luciana Que você falasse rapidinho Você falou bastante Da influência da MPB Como é que o jazz Surgiu aí na sua vida Bom O jazz Quem me apresentou Também Quando eu era Bem jovem Assim Porque eu sou muito velha Muito Nossa Então Foi o meu empresário Também Que ele sempre Apreciou muito o jazz E eu comecei ouvindo Julie London Então My Heart Belongs to Daddy Cry Me a River E eu peguei um gosto Assim Incrível Pelo jazz E comecei a fazer shows Lá em São Paulo Com a pianista Que se chama Eliane Pellegrini E aí coloquei No meu repertório Não consegui mais tirar E desde então Também Pesquisando muito sobre Um desafio novo também Bacana para você Isso até reflete Nas minhas composições Também O Adilson sabe Eu sempre levo Para aquele lado E ela tem Uma coisa Ela gosta de Julie London É A voz aveludada Cantar naqueles tons Mais graves É uma característica Exatamente Essa coisa mais intimista Que é mais do meu lado Esse mundo musical dela É muito ligado Eu percebi isso Nesse tempo todo Muito ligado Com a parte intimista Então ela fala Não sobe muito o tom Se não perca o meu time Essa coisa baixinha Também baixinha demais Se não ninguém ouve Gente Queria agradecer Muito mesmo A participação de vocês aqui Obrigado por ter aceito o convite Foi muito legal mesmo Receber vocês Obrigado A gente espera voltar Vamos lá Muito bem Lembrando que você pode assistir Esse programa A hora que quiser No site da TV Unesp A gente gravou também Uma música extra E para finalizar Vamos de som Valeu A gente gravou também Take my arms I'll never use Then Your goodbyes Let me with eyes That cry How can I Get alone without You You took the part That loose was my heart So why not Take home love me Oh love me Why not take all of me Can't you see I'm not good without You Take my lips I won't lose Use them Take my arms I'll never use Then Your goodbyes Left me with eyes That cry How can I Get alone without You You took the part That loose was my heart So why not Take home love me You took the part That loose was my heart So why not Take home love me I Allí I I I I I